Temos mais uma dica de spoilers do capítulo 1070 de One Piece, parte 2 após a vinheta. Olá pessoal, antes de entrarmos nas dicas, você sabia que esse canal pode cair? Sim, estamos nas cordas, no corner, com dois strikers na nossa fuça. Além de estarmos tomando muito mais cuidado com as postagens aqui, estamos com um canal secundário, caso algo ocorra com esse aqui, e você não ficar sem seus spoilers semanais. Corre lá e se inscreva, inclusive nesse capítulo em especifico os spoilers oficiais do capítulo 1070 serão por lá, então ative o sininho, ok? Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. E bora pro vídeo. Bom, ainda estamos no final de semana de pausa, e as dicas começam a sair de forma mais tímida, e começando não pelos principais vazadores. Apesar que muitos erros dos spoilers do capítulo 1069 vieram dos principais vazadores, mas tudo bem, vamos torcer para que dessa vez os spoilers sejam muito mais assertivos. Bom, para quem não viu, na parte 1 dos spoilers do capítulo 1070, o editor do mangá tinha deixado uma frase lá na Shonen Jump dessa semana, com a seguinte frase, O que Luffy viu em Egghead? Bom, uma frase padrão que ele tem usado, porém dessa vez ele focou em Egghead, antes ele falava o que Luffy viu nesses mares. Uma curiosidade. Bom, agora a dica desse vídeo aqui é de um dos vazadores, como disse não é dos principais vazadores, mas ele tem acertado bastante até. E ele diz assim, abre aspas, a determinação nunca será quebrada, fecha aspas. Bom, a frase é essa pessoal, porém, determinação de quem? O que mais se comenta é que essa frase, será mais uma frase de Vegapunk enquanto ele explica mais sobre as Akuma no Mi. Outros dizem que isso pode ser a frase de algum chapéu de palha. Outros dizem que essa frase pode ser do próprio Robin Lute enquanto leva uma sova do Luffy. E outros mais sonhadores e utópicos dizem que essa frase será de Trafalgar Law, sim, a luta voltaria e iria aparecer nesse capítulo. Já outros dizem que esse pode ser o título do capítulo. Bom pessoal, a dica é apenas a frase, tá? Restante são os chutes da galera da fandom sobre isso. E qual o seu palpite, o seu chute? Deixe nos comentários. O clima do capítulo 1070 apenas começou, e agora é respirar One Piece que vai ter na próxima semana. As dicas de spoilers já começaram como vocês estão vendo. Os spoilers oficiais devem sair dia 19 de dezembro, segunda-feira, e eu vou postar no canal secundário, beleza? Os spoilers completos saem dia 20 ou 21 de dezembro, terça ou quarta-feira. Também postarei no canal secundário. E uma novidade pra vocês, se vocês quiserem, posso fazer uma live assim que o capítulo for lançado, lendo e comentando com vocês. Deixe nos comentários o que vocês acham da ideia. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu joinha que ajuda demais. Se inscreva no canal, nesse e no secundário, caso você não seja inscrito, e ative o sininho. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.